Me dá o Divino Rufino aqui, vai trazer informação para você? É, não, não, isso é verdade, Yuri? O Divino vai trazer essa notícia? Gente, o tiozinho aqui com quase 60 anos de idade, uns 40 anos de jornalismo, eu tinha que viver para chamar essa notícia. Presta atenção no que eu vou falar. Ó, casal montado a cavalos, é suspeito de praticar furtos em Goiânia. Atenção, ladrões em cavalos. Divino, isso é brincadeira, não é não, Divino? Ô, Loares, eu também estou sem acreditar até agora. Mistério no setor gentil Meireles. Esse casal está chegando no final da noite, início da madrugada, nas casas, e, ó, toca a campainha. Mas como você bem disse, ô Loares, eles não chegam a pé, não chegam de carro, eles chegam a cavalo, um homem e uma mulher. E está todo mundo assustado, intrigado. O que será que eles estão fazendo? Será que é uma brincadeira de mau gosto? Será que é um ato de vandalismo? Ou será que eles querem saber se tem alguém em casa, para depois entrar e furtar? Estou aqui com o Antônio, estamos aqui na porta da casa dele, e ele está muito preocupado. Ele recebeu essa visita indesejada aí no último sábado. Tocaram a campainha, o pessoal da casa acordou, todo mundo ficou assustado. Por que ele ficou assustado? Não tem quatro meses que entraram aqui, ô Loares. Estava dormindo com a esposa e fizeram um limpa. Eu vou deixar o Antônio contar. Antônio, boa tarde. Relata para a gente. Quatro meses atrás, você e a esposa dormindo, entrou o bandido. Isso, tudo bem, ô Loares? Tudo bem, Divino? É um prazer receber vocês aqui. Então, quatro meses atrás, nós fomos surpreendidos. Na realidade, no outro dia, a gente só pôde ver, né? Entrou ladrão na nossa residência e... É até engraçado, ele passou 45 minutos aqui pela filmagem, né? Tanto quando entrou, quanto saiu, mas a gente só viu depois. Então, assim, levou muita coisa. Então, a gente ficou meio assustado, a gente fica meio baqueado. Só para o pessoal de casa entender. Vocês estavam dormindo e só no outro dia que vocês se deram conta do que tinha acontecido. Ele passou 45 minutos na casa, jantou, fez um limpa, levou notebook, levou relógio. Só no outro dia que vocês perceberam. Sim, levou uma filmadora que a gente tinha, né? E levou uma bicicleta também, de um valor até considerável. Mas só no outro dia a gente foi dar essa perca. Então, a gente já fica assustado, né? Depois disso, você colocou concertina, colocou cerca elétrica, colocou câmera, alarme. Isso. Mas mesmo assim, não inibe, né? Ou até, olha aqui só. Dá aqui, ó. Sorria para a sua segurança e você está sendo filmado. Mas mesmo assim, vieram, a gente teve a visita de uns cavaleiros aí. Pois é. Aí você está preocupado porque você já teve esse caso aqui, né? Tem quatro meses só. E agora, essa dupla ou esse casal aí, visitando as casas, tocando campainha, você está assustado. E os vizinhos também estão. Vocês têm um grupo de WhatsApp aí. Está todo mundo, inclusive os vizinhos não quiseram aparecer, Aluares, porque estão com medo. Mas relata para a gente, então. Então, como o Branquinho fala, os famosos pebas, né? Estão aparecendo, como todo lugar. E gostaria muito de parabenizar já a Polícia Militar. Mas a gente queria uma atenção maior. Porque está tendo muito indício de furto nas construções de fios, de material de construção. E com essas visitas indesejáveis também, né? Já há muito tempo, quatro anos a gente mora aqui. Nunca tínhamos escutado de furto nem de nada. Mas, porém, fomos assaltados há quatro meses, não só aqui, mas outras vizinhanças. A gente não sabe se é grupo ou alguma coisa. E então, quero só passar que a gente assusta, né? Agora chega esse cavaleiro e aperta a campainha, véspera de feriado. Vai saber se é para saber se a gente tem gente em casa ou, né? Então, tem uma onda de assaltos aqui no bairro. A sua casa foi uma das vítimas, foi um dos alvos. Tem obras também que estão sendo furtadas. E vocês desconfiam que esse casal a cavalo pode ter cometido esses furtos, ou alguns deles. É uma desconfiança, porque assim, não tem nada a ver um casal chegar, passar e sair batendo campanha. E outra coisa, andar quase uma hora da manhã, né? E outra coisa, não bateu uma vez, bateu duas vezes, nós temos as filmagens, né? Então, está tudo registrado. Sábado, por volta de meia-noite, você já estava dormindo, tocou a campanha uma vez? Tocou uma vez, passou um período, não sei se eles deram uma volta, né? Com certeza. Aí sua esposa te acordou? Sim, assustada, né? Batendo campanha, eu falei, quem será? E nós temos um grupo aqui, o grupo é bem assíduo, e eles falaram, ó, gente, tem gente batendo campanha para saber se tem gente em casa, para ver se for ladrão, eles entram, né? Então, a gente já ficou em alerta. Aí, com um período de 20 minutos a meia-hora, tocaram campanha novamente. Já tinham deitado novamente, já tinha passado ali mais ou menos o susto, novamente a campanha toca. Campanha toca novamente, como teve o indício do assalto, a gente fica com isso na cabeça, né? Então, passamos a noite em alerta, nem dormimos, nem descansamos. Chamaram a polícia, fizeram um alerta lá no grupo, todo mundo assustado aqui, então, no Gentil Meirelles. Ligamos no 190, mandei mensagem para a viatura, que faz o patrulhamento, só não tive respaldo, né? Saber se eles vieram. Mas acredito que sim, mas então a gente fica meio apreensivo, né? Antônio, você tem quantos anos? 45. 45 anos. O Aluário estava comentando que ele nunca tinha visto falar disso na vida dele, de jornalista, também nunca tinha ouvido falar. Você já tinha passado por algo parecido alguma vez na sua vida? Passei minha infância na roça, né? Criado. Então, sim, uma minha infância bem tranquila, mas aqui não. Aqui é ilusitado, né? É bem ilusitado, é bem... Se não fosse tão engraçado, né? Porque, assim, a gente ninguém está esperando. A gente ri porque é inusitado, mas ao mesmo tempo fica preocupado. Ainda mais você, que foi assaltado recentemente. Os moradores todos também preocupados. E aí, fica, então, a mensagem para a Polícia Militar reforçar, então, o patrulhamento aqui na região do Gentil Meireles. Sim, é nosso desejo, né? É um setor tranquilo, vamos dizer assim, as casas melhoradas. Então, mas, assim, quanto um setor mais tranquilo, mais esses... Esse pessoal vem visitar, né? Porque não tem patrulhamento, não tem tanto movimento. O tempo que a gente está aqui, acho que não passou nenhum carro ainda, para você ver. Então, a gente espera isso da Polícia Militar, de que o pessoal está ajudando a gente. Ô, Loares, eu fico imaginando como é que será que é o modus operandi desse casal. Se, de fato, eles forem os assaltantes. Será que eles tocam a campainha e aí esperam um pouquinho? Não deu sinal de vida, ninguém acendeu luz, ninguém se manifestou. Ah, vamos entrar, então, para assaltar, para furtar. Será que eles amarram o cavalo aqui na porta, numa árvore, num poche? Ô, Antônio, o que será? Como é que será que é isso? Ou se chega a carroça, lembrando, pessoal, a gente não está aqui acusando, né? Mas é um fato ilusitado. A gente, como se diz, eles nem estão aqui para se defender. Então, o mínimo que a gente está aqui é para saber o que está acontecendo, né? Tá aí, ô Loares, o que passa pela sua cabeça? Qual é a sua desconfiança, ô Loares? É tão inusitado que a gente chega até a duvidar. Se não tivesse a imagem, a gente nem acreditaria, né? Olha aí, passa o cavalo, toca a campainha e, como tem casas sendo furtadas aí no Gentil Meirelles, a suspeita é de que se trata desse casal. Se não forem eles, esse casal, os ladrões, pelo menos eles estão brincando com coisa séria, né? Obrigado, viu, Divino? Vamos continuar de olho nessa história aí. Vamos continuar de olho nessa história, porque é realmente curioso isso. Obrigado.